Fala galera! Hoje vou passar pra vocês a música Todo Mundo Vai Sofrer Fazer o solo da introdução e o solo do meio no tempo normal Depois faço lentamente com a tabulatura Depois faço os acordos, mostro como fica a música e no final passo os ritmos Beleza? Tom é Ré sustenido Tô usando aqui o capotrache na primeira casa Beleza? Então, solo da introdução é esse aqui Solo do meio é esse aqui Lentamente, olha só Primeiro solo da introdução De novo Mais rápido Próxima parte Vem com o dedinho De novo E a última parte Entendeu? Solo do meio A primeira e a segunda parte são as do começo Primeira parte Segunda parte Só muda agora Então ficou Aí repete a primeira Termina aqui Os acordes da música serão O Ré Vou fazer um Ré com o Nome O Lá Pode ser um Lá com o Nome Mi menor Sol Tem uma passagemzinha que usa o Ré com o Fá sustenido aqui Faz o Ré com esses dedos Coloca o dedo lá em cima E o Fá sustenido E o Fá sustenido menor Beleza? Então a música fica assim A garrafa precisa do pão Precisa da mesa A mesa precisa de mim Eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Segura ele Eu sou você E o Fá sustenido E o Fá sustenido Eu sou você Eu sou você Quem eu quero Eu tenho quem Quem me quer Eu vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Quando o mundo vai sofrer Quem eu quero Eu tenho quem Quem eu quero Eu tenho quem Ninguém vai sofrer sozinho Quando o mundo vai sofrer Ritmo do começo Foi esse aqui Olha só Pra baixo Pra cima Abafa Essa é a primeira parte Pra baixo Pra cima Abafa Depois Pra cima Pra cima Abafa Então ficou Pra baixo Pra cima Abafa Pra cima Pra cima Abafa Olha só Depois Foi esse ritmo Pra baixo Pra cima Abafa Pra baixo Os dedos Pra baixo O polegar Pra cima Abafa Pra baixo Pra cima Abafa Pra baixo Pra baixo Pra cima Abafa Pra baixo Pra cima Abafa Pra baixo Pra baixo Pra cima Abafa Música